E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, fim de semana maravilhoso, dias lindos, de muito sol. Temperaturas é que estão baixas, hein? O maior frio do ano até aqui. Capital, Grande São Paulo, interior, amanhecem. O litoral também, com as temperaturas mínimas mais baixas do ano até aqui. Muito frio durante as noites e madrugadas, agasalhos e cobertores reforçados, mas muito sol durante o dia, elevando a temperatura e deixando gostoso o clima em todo o estado. Isso vale para o sextou de hoje, para o sabadou e o domingou. Tempo de sol durante o dia, frio durante a noite e a madrugada. Nevoeiros podem surgir no amanhecer em todo o estado neste final de semana. Um abraço a todos. O homem do tempo.